A correição ordinária apura a regularidade dos serviços notariais e de registro verificando as instalações, cumprimento de prazos, entre outros A ministra Dora Maria da Costa e uma equipe do Tribunal Superior do Trabalho estiveram uma semana no Ceará analisando o andamento de processos, prazos, documentos e procedimentos administrativos do órgão Entre os pontos positivos, as audiências presenciais O balanço é muito positivo, o tribunal está seguindo todas as normas do conselho com algumas pontuações mas nada que prejudique o bom andamento Claro que a gente cobra prazos, mas o tribunal está muito bem De cada 10 processos trabalhistas ajuizados no Ceará, 4 são solucionados por meio de conciliações De 2020 até junho deste ano, foram realizados 65.340 acordos que correspondem a 39,65% dos 165.171 processos que seriam submetidos a julgamento Este ano, até 30 de junho, os acordos celebrados entre as partes alcançaram 39% De 2021 até junho de 2024, os valores pagos aos demandantes nos processos em curso na Justiça do Trabalho do Ceará somaram 1,85 bilhão de reais, dos quais 48% foram de acordos 10,4% de pagamentos espontâneos após condenações E 41,57% de atos executórios, como penhoras online e leilões O presidente do TRT da Sétima Região, desembargador Durval Maia considerou as pontuações da ministra e destacou as avaliações Os resultados foram satisfatórios, tivemos índices expressivos No comparecimento dos juízes às audiências presenciais Um índice que se destacou no cenário nacional Dentre outras práticas que são adotadas aqui no TRT Que só nos engrandece, só nos orgulha O trabalho que é feito pelos magistrados, tanto de segundo grau como de primeiro grau E também, sem ouvidar, a inestimável colaboração dos servidores O trabalho que é feito pelos magistrados, tanto de segundo grau como de primeiro grau